Em 2015, o SOS já tinha realizado esse serviço, que tem dois papéis importantes, ajudar na preservação do meio ambiente e, outro, ter uma verba da instituição com a venda dos produtos para reciclagem. Desde o ano passado, a gente está recolhendo esses resíduos eletrônicos e dando o destino correto para eles. Tem parcerias com outras empresas de fora que compram esse material e esse dinheiro é revertido pela entidade novamente. Então, além de ajudar o meio ambiente, está ajudando a própria entidade. Os principais produtos doados são monitores, CPUs, teclados, impressoras. Eduardo disse que aceita quase tudo, menos geladeiras e fogões. O custo de transporte é alto, então o lucro não é tão grande assim. Mas a gente aproveita algumas coisas, que vai para o bazar, alguns computadores. Então, a gente vende num preço um pouco maior, onde dá um retorno um pouquinho maior também para a entidade. No caso de ir buscar nas residências, o interessante é que tenha mais de um eletrodoméstico para compensar a viagem. A princípio, a gente prefere que as pessoas tragam para a sede da entidade. Porém, a gente, dependendo da quantidade de material, de resíduo, a gente está indo na casa das pessoas buscar. A princípio, a gente, dependendo da quantidade de material, de resíduo, a gente está indo na casa das pessoas buscar.